Um abraço forte meu patrão Olivan, do baratone das confecções, mania de vender barato, segura aí meu patrão! Eita, eita, eita neguinha, agora eu quero ver a doce da latinha! Oh, oh, na piesta da latinha, a galera é doido! Oh, oh, na piesta da latinha, a galera é doido! E puxa, puxa, puxa a aninha, a piesta tá latada, tá cheio de gatinha! E puxa, puxa a aninha, a piesta talatada, tá cheio de gatinha! Oh, 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 na festa da latinha a galera e doido Oh, 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 na festa da latinha a galera e doido E essa é a nossa, meu patrão, sucesso com forró, mulaque boys, volume 1 E sou só, doidinho para amar, você não sai da minha cabeça Eu te amo muito, meu amor Você é, sempre será, a mulher que eu vou amar e nunca vou te deixar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Estou só, doidinho para amar, você não sai da minha cabeça Eu te amo muito, meu amor Você é, sempre será, a mulher que eu vou amar e nunca vou te deixar Você é, sempre será, a mulher que eu vou amar e nunca vou te deixar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Não vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar Eu te amo e nunca vou deixar de te amar E na gravação DJ Irã Você me traiu, isso eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você vai o outro rei Em seu lugar tem que ter alguém Você me traiu, isso eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você vai o outro rei Em seu lugar tem que ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém Um abração pro nosso amigo DJ Irã Você me traiu, isso eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você vai o outro rei Em seu lugar tem que ter alguém Você me traiu, isso eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você vai o outro rei Em seu lugar tem que ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém E a pisada é essa meu patrão Pode abrir que é sucesso Nos paredão de som Uou, paixão Mais um dos moleques apaixonados Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você A tia não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não te avisei Pisou na bola comigo Só foi eu quem falhei Queria um pouco de carinho Você só me ignorava Queria um pouco de atenção Você só me esnovava Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim E quando era de imprevisto Nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você Acabou Eu não te quero mais Eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou Como eu corri atrás De você De você De você De você A tia não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não te avisei Pisou na bola Pisou na bola comigo Só fui eu quem falhei Queria um pouco de amor Queria um pouco de atenção Você só me esnovava Queria um pouco de carinho Você só me ignorava Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim E quando era de imprevisto E quando era de imprevisto Nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você Eu não te quero mais Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer Sem você Não sei viver Amor Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer Sem você Não sei viver E não ter Clásio Mais apaixonado de caseara Clésio Rodrigues Amor Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer Sem você Não sei viver Tudo que eu quero Fica sempre a seu lado Os momentos que passamos Nunca foram apagados Eu amei você Eu amei você Igual Eu nunca amei ninguém Então volte Meu amor E vem me amar Também Amor Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer E sem você Não sei viver Amor Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer Sem você Não sei viver Amor Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer E sem você E sem você Não sei viver Amor Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer E sem você Não sei viver Tudo que eu quero É ficar sempre a seu lado Os momentos que passamos Nunca foram apagados Eu amei você igual Eu nunca amei ninguém Então volte Então volte Meu amor E vem me amar Também Amor Por favor, volte pra mim Já não sei o que fazer Sem você Não sei viver Sorrô, moleque boys A pisada é essa, meu patrão Botando pra moer Eu tô pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda Morra de veja e maluca e mané Nossa foda não tá lotado de mulher Eu tô pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda É muita mulher bonita Morra de veja e maluca e mané Nossa foda não tá lotado de mulher Os caras Fala que nós é desengonçado Desarrumado Mal acabado Tamo andando com uma pinta de barão Carro finão Só na prestação Tamo só andando Só no ouro e na prata Tamo parecendo O magnata Tamo nem aí Pelo esse bando de mané Isso é inveja Pode botar fé Tamo nem aí Pelo esse bando de zoiudo Isso é inveja Já falamos tudo Eu tô pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda não é na fita Morra de veja e maluca e mané Nossa foda não tá lotado de mulher Eu tô pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda não é na fita Morra de veja e maluca e mané Nossa foda não tá lotado de mulher Bota no pendrive que é sucesso Negão Eu tô pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda não é na fita Morra de veja e maluca e mané Nossa foda não tá lotado de mulher Nós tá pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda não é na fita Morra de veja e maluca e mané Nossa foda não tá lotado de mulher Os cara fala que nós é desengançados Desarrumado Malacabado Tamo cantando Só no pita de barão Carro finão Só na prestação Tamo só andando Só no ouro e na prata Tamo parecendo O magnata Tamo nem aí Pelo esse bando de mané Isso é inveja Pode bata fé Tamo nem aí Pelo esse bando de zoiudo Isso é inveja Já falamos tudo Eu tô pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda não é na fita Morra de veja e maluca e mané Nossa foda não tá lotado de mulher Eu tô pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa foda não é na fita Morra de veja e maluca e nené Nossa foda não tá lotado de mulher Alô Luana 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 Alô Luana Escuta o som aí O som é de primeira Eu tenho uma noite inteira Pra gente fugir Alô Luana Chega que eu tô sol Eu tô te preparando Te convidando Pra dançar comigo Sigo esse forro, nós dois de roscolado E dois apaixonado Só mão em minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Sigo esse forro, nós dois de roscolado E dois apaixonado Só mão em minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado E ela, Luana, três e dois de zé show E aí, meu patrão, um abração especial para o nosso secretário de agricultura Divino da Calmin, segura o Divinão Eu me apaixonei pela garota na escola Quando vi ela comecei a me envolver Na quinta série, foi um lance de amor Primeiro eixo, você me conquistou A nossa história, nunca teve um fim E até hoje, você lembra de mim Oitava série, nada mudou E até hoje, tá morrendo de amor Foi amor real, foi lindo Como tudo aconteceu Amor sincero, amor sincero Entre você e eu Foi amor real, foi lindo Como tudo aconteceu Amor sincero, amor sincero Entre você e eu Eu me apaixonei pela garota na escola Quando vi ela comecei pela garota na escola Quando vi ela comecei a me envolver Na quinta série, foi um lance de amor Primeiro eixo, você me conquistou A nossa história, nunca teve um fim E até hoje, você lembra de mim Dois corações, e uma história Amor perfeito, nunca saindo a memória Foi amor real, foi amor sincero Foi amor real, foi lindo Como tudo aconteceu Amor sincero, entre você e eu Foi amor real, o meu tudo O tudo que fez pra mim Amor sincero, entre você e eu Foi amor real, foi lindo Como tudo aconteceu Amor sincero, entre você e eu Amor sincero, entre você e eu Bibi muito Fiquei louco Pegou fogo Que sufoco Bibi muito Fiquei louco Hoje eu vim contar a minha história O porquê Grande confusão O porquê Eu estou sofrendo Até cair Até cair e levantar Pegou Pegou fogo Tchau 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 Tchau